Com dois feriados, um na sexta-feira e outro na segunda, a expectativa é que o movimento nas rodoviárias do Rio Grande do Sul aumente. Empresas orientam a compra de passagens com antecedência, chegar antes ao local do embarque e terem fácil acesso a documentos pessoais e de crianças. Serão quatro dias de descanso, com início na sexta-feira santa, dia 18, até segunda-feira, dia 21, feriado de Tiradentes. Então a equipe da TVNH alerta para a compra de passagens com antecedência para evitar transtornos.